A reportagem da equipe 104,9 foi mais uma vez acionada e nós fomos conferir no lixão de Capim Grosso focos de incêndio e essa ligação foi feita por um motorista que transitava na rodovia afirmando que estava praticamente impossível de se transitar devido a grande quantidade de fumaça e também as labaredas que já se aproximavam do asfalto O repórter Milton Santos conferiu tudo de pé Muito bem amigos que acompanham essa matéria pelo site da Rádio Contorno FM Estamos aqui no lixão de Capim Grosso, isso é vergonha na entrada da nossa cidade Recebemos uma informação de que haveriam focos de incêndio Aqui a nossa equipe se desloca até o local e realmente observamos meia dúzia de focos de incêndio aqui no lixão Esse incêndio provavelmente provocado por ação humana, realmente lamentável Aqui bem próximo tem a BR-324, sentido Capim Grosso-Jacobina Um risco para os motoristas, além de ser uma cena lamentável para uma cidade que cresce como Capim Grosso É uma pendência de muitos anos esse lixão Nós queremos fazer aqui nesse momento uma cobrança à administração municipal No sentido de que esse problema seja solucionado Existe solução, falta boa vontade Você acompanha nas nossas imagens, realmente a situação Dois focos maiores de incêndio e mais uns três focos menores Fica o registro em nome da equipe da Rádio Contorno FM A fumaça aqui realmente às vezes atrapalha, um calor insuportável Muita cinza, muita cinza, muito lixo mesmo Aqui já foi locais onde já tocaram fogo outras vezes Parece que eles fazem um rodízio aqui em cada ponto Eles tocam fogo em um determinado dia, uma determinada semana Fica aqui o nosso registro Milton Santos, Jean Carlos, Sione Santos e José Amassilva Para o site da Rádio Contorno FM